Pronto, excelente. Então a gente vai começar, depois que eu fizer a abertura, se ela já estiver aqui, e eu tento falar com a Marta, com a área técnica, para ver se a gente consegue ajudá-las posteriormente, tá bom? Por conta do horário, a gente vai cumprir aqui. Então, pessoal, boa tarde. Como a gente já estava conversando anteriormente, né? Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Este é o espaço de web palestras. Bem-vindos, bem-vindas a este ambiente. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Tereza Selma Soares. Ela é chefe do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do INIPE e vai conversar com a gente sobre a importância do teste do pezinho no diagnóstico precoce da hiperplasia adrenal congênita. Doutora Tereza vai falar cerca de 30, 40 minutinhos com a gente, depois a gente segue para a discussão. Fiquem à vontade para escrever via chat, comentários, dúvidas. E a gente também vai chamar a área técnica para o momento da discussão. Essa web palestra está sendo realizada em parceria com a área técnica de saúde da criança, da Secretaria Estadual de Saúde, que convidou a doutora Tereza, foi a Telma, que é coordenadora dessa área do teste do pezinho, da triagem neonatal biológica, e a Marta, que é gerente da saúde da criança. Então, eu passo para a doutora Tereza, vou desligar a minha câmera também para ficar aqui aprendendo com vocês. Essa web está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no nosso canal, no YouTube. É com a senhora, doutora Tereza, fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito por Telma e por Marta para estar aqui compartilhando conhecimentos com vocês sobre a hiperplasia adrenal congênita e é uma das patologias endócrinas mais importantes, por causa da sua frequência, da gravidade e pelas complicações psicossociais da inadequação sexual que muitas vezes ocorre. Então, a hiperplasia adrenal congênita trata-se de um grupo de doenças potencialmente letais com herança autossômica recessiva e, por isso, ela é muito comum entre casamentos com sanguíneos e casamento com sanguíneos é uma coisa comum na nossa população, principalmente do interior. Ela cursa com uma atividade ausente ou diminuída de uma das enzimas envolvidas na síntese do cortisol pela glândula adrenal. Então, aqui nós vemos com a diminuição do cortisol há um aumento compensatório do ACTH que vai estimular a esteroidogênese adrenal. Com isso, ocorre uma hiperplasia da glândula, levando ao aumento dos precursores da enzima bloqueada. Este aqui é um gráfico que é simplificado sobre a esteroidogênese adrenal. A adrenal produz três linhagens de hormonais. Uma, mineralocorticoides, cujo produto final é aldozerona, glicocorticoides, cujo produto final é o cortisol, e esteroides sexuais, cujo produto final é a testosterona. Das deficiências enzimáticas, a deficiência da 21-hidroxilase é a mais comum. Ela responde por 90%, 95% dos casos. E na nossa população, na população brasileira, ela tem uma incidência alta. Ela foi estudada em Goiás e em Minas Gerais e foi visto que a incidência é de um caso para cada 10 mil a um caso para cada 18 mil nascidos vivos. Então, dependendo da deficiência, do grau de deficiência enzimática, ocorre uma diminuição da produção do cortisol com acúmulo da testosterona e se a deficiência enzimática for muito elevada, também há deficiência na produção da aldozerona, ou seja, do mineralos corticoides. E quais são as formas clínicas da hiperplasia adrenal congênica? Classicamente, elas são divididas em dois grandes grupos. A forma clássica, que é a forma que já traz sintomas no período neonatal, e a forma não clássica, cujos sintomas vão aparecer ou durante a infância, ou na adolescência, ou mesmo na vida adulta. Então, nós não vamos tratar dessa forma não clássica. Vamos apenas falar da forma clássica. Na forma clássica, ela é subdividida em duas formas. A perdetora de sal, que ocorre na maioria dos casos, 75%. Então, a deficiência enzimática nesses casos é muito grande. Então, não há produção nem de aldozerona, nem de cortisol. Já na forma virilizante simples, que é menos frequente, que ocorre em 25% dos casos, há produção de aldozerona, mineralocorticoides, e só não tem produção de cortisol. E em ambos, há um excesso da produção de testosterona. Então, a forma virilizante simples. Como é que essas crianças, essas meninas, se apresentam quando nascem, quando elas têm a forma hiperplasia adrenal virilizante simples? Elas apresentam graus variados de virilização da genitália externa. Varia desde uma clitoromegalia, vai passando por, aqui nós temos uma fusão parcial das pregas lábios crotais, e até chegando a uma aparência bem semelhante a uma genitália masculina. E isso pode levar a um registro civil incorreto. Recentemente, no mês de março, eu tive que fazer um laudo para um juiz, para ele retificar o registro de nascimento de uma criança que tinha sido registrada como menino, e tratava-se de uma menina. Então, eu tive que fazer o laudo para ver a mudança. Isso é a mudança de um papel, já tem, dá muito problema. Imagina a mudança dentro de casa, na cabeça dos pais, na cabeça dos irmãos, enfim. E no caso dos meninos, como é que eles se apresentam? O grande problema é esse, eles não têm nenhum sinal clínico. As meninas apresentam e chamam a atenção, os meninos não. Eles nascem inteiramente normais, porém, com o passar do tempo, em ambos os sexos vai houver virilização pós-natal. Ou seja, progressivamente vai haver uma hipertrofia do clitóris ou do pênis, posteriormente surge a pubarca pelos pubianos, pelos axilares, engrossamento de voz, uma hipertrofia muscular, associado a um crescimento acelerado e um avanço da idade óssea. E isso leva a um fechamento precoce das epífises ósseas e a consequência disso é a baixa estatura. Portanto, são crianças altas, porque têm um crescimento acelerado, por causa dos hormônios androgênicos, mas elas serão, se não tratadas, serão adultos baixos por causa do fechamento precoce das epífises ósseas pelos mesmos hormônios androgênicos. E como é a forma perdedora de sal? A grande maioria das crianças com hiperplasia. Elas têm uma virilização semelhante à forma virilizante simples, mas elas também têm a deficiência de aldosterona. Então, por conta da deficiência do mineralocorticoide, eles passam, nas primeiras semanas de vida, eles passam a ter dificuldade de ganho ponderal, recusa alimentar, letargia, vômitos, e isso evolui, se não tratado, para insuficiência adrenocortical. E culmina com a crise perdedora de sal. Quais são os sintomas? A criança se desidrata, pode até vir um quadro de choque. Essa criança apresenta hiponatremia, hipercalemia, hipotensão, acidose metabólica, e pode apresentar hipoglicemia. E se não for tratada e reconhecida, vai ao óbito. O óbito aqui está registrado entre 5% a 10% e esse foi um estudo europeu. Quer dizer, na Europa, não se fazendo o diagnóstico adequado, esses pacientes vão ao óbito em 5% a 10% dos casos. e aqui eu quero compartilhar com vocês um caso clínico de um paciente meu que chegou com 21 dias de vida, sexo masculino, com história de recusa alimentar e vômitos há 3 dias. Tinha nascido de parto normal, a termo, a gestação foi sem percorrência, a mãe fez o pré-natal direitinho, ele nasceu com peso e cumprimentos normais. Ele se alimentava com leite materno exclusivo, os pais eram jovens, sadios e não com sanguíneos. E o exame físico, ele se apresentava um recém-nascido com estado geral grave, desidratado, respiração acidótica, e então, o diagnóstico inicial foi desidratação por vômitos. Então, a primeira coisa que passou pela cabeça foi se tratar de uma estenose hipertrófica do piloro. Esse paciente tinha um leucograma que não era infeccioso e um ultrassom que demonstrava que ele não tinha estenose hipertrófica do piloro. Chamava atenção que no ionograma havia uma hiponatremia com uma hipercalemia, mas até aí não tinha sido alertado, não tinha se pensado em hiperplasia adrenal. Passou a se pensar em hiperplasia adrenal quando foi se reler a história e viu-se que a genitora tinha tido dois filhos anteriores de sexo masculino que faleceram com um quadro de desidratação por vômito entre dois e três meses de vida. E uma vez pensado no diagnóstico, nós fomos atrás da confirmação laboratorial e chegou-se ao diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita, a forma clássica perdedora de sal. Então, aqui nós vemos que esse paciente provavelmente teve dois irmãos que faleceram pelo mesmo diagnóstico porque não foi dado o diagnóstico apenas. E como é feita a confirmação laboratorial? A confirmação laboratorial é feita através da dosagem elevada da 17-hidroxprogesterona. Os níveis que dão o diagnóstico vai depender do ensaio laboratorial, do kit laboratorial, ou seja, vai depender do laboratório. Mas se eu tivesse que dar um nível, com certeza, acima, níveis acima de 50 nanogramos por ml, ou 5 mil nanogramos por decilitro, isso já confirma o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita. Nós também solicitamos as dosagens de androstenediona, que está elevado, testosterona, que são todos andrógenos, nesse caso, produzido pela adrenal. O cortisol se encontra baixo, o sódio baixo, o potássio elevado. E nos casos de atipia genital, nós solicitamos cariótipo e ultrassonografia para investigar resquício mileriano. O que é isso? Investigar se a paciente tem ovários e útero. Bem, como é que se faz o tratamento nas crises perdedoras de sal? Então, aquele paciente que nós vimos com um mês de idade, desidratado, quase em choque, como é feito o tratamento? Primeiro, tem que se infundir, hidratar esse paciente. E a hidratação é feita tanto com soro fisiológico, mas também com soro glicosado, porque esses pacientes tendem a ter hipoglicemia. Mas a proporção de soro fisiológico para soro glicosado é de 2 para 1. E tem que se fazer a reposição de glicocorticoide, como é feito. através de hidrocortisona venosa, na dosagem de 50 a 100 miligramos, não é por quilo, é por metro quadrado, dia. E deve ser feita a cada 6 horas. Então, é muito comum nós encontrarmos pacientes vindo de outros serviços e vêm com essa dose de ataque de hidrocortisona com 50 a 100 miligramos por quilo. Não é por quilo, é por metro quadrado de superfície corpórea. E a gente tem que fazer também a reposição de mineralocorticoide. Só que aqui no Brasil nós não temos mineralocorticoide injetável. Nós só temos a flúdurocortisona oral. Então, nós temos que aguardar o paciente melhorar ter uma melhora e poder deglutir para iniciarmos a reposição com a flúdurocortisona. A dosagem no período neonatal é de 200 microgramos por dia, não é por quilo. É uma dosagem única, 200 microgramos por dia e via oral. E a gente divide isso de 12 em 12 horas nos primeiros dias. agora eu gostaria de lembrar a vocês qual é a consequência a longo prazo do paciente ter crises perdedoras de sal. A consequência a longo prazo são danos cerebrais ou retardo mental ou déficit cognitivo que é secundário a hiponatremias frequentes e hiponatremias importantes. Então, e aí a gente tratou o paciente, tirou ele da crise adrenal, da crise perdedora de sal e a gente vai começar o tratamento de manutenção. Quais seriam os objetivos? Por que a gente está tratando o tratamento de manutenção tem que fazer? Ele tem que suprir a deficiência de glico, corticoide e mineralocorticoide. Mas com que finalidade? Primeiro, prevenir as crises de insuficiência adrenal que levam a risco de vida. Segundo, reduzir a hipersecreção de esteroides androgênicos. Terceiro, promover um crescimento e puberdade adequados. Para isso, a dose de glico, corticoide nem pode ser de menos, nem pode ser de mais. Se for de menos, o crescimento vai ser acelerado e se for de mais, o crescimento vai ser retardado com as consequências que nós já conhecemos de excesso de cortisol, de cortisona, corticoide. Terceiro, preservação do potencial de altura final. Se a gente mantém o crescimento dentro de uma normalidade, a gente consegue preservar o potencial de altura final. esse paciente não vai ter uma baixa estatura. E, finalmente, como já tinha dito, evitar o excesso de glico, corticoide, que também é maléfico para a saúde. O tratamento de manutenção na infância e adolescência, na fase adulta, é diferente, é com outro glico, corticoide, mas na infância e na adolescência por causa do crescimento, dá-se preferência a um glico corticoide de cortação. Então, se preconiza o uso de hidrocortisona. A dosagem depende da idade. No período neonatal, a dosagem é maior, 20 a 25 miligramas por metro quadrado, superfície corpórea por dia, dividida em três vezes, e a medida que a criança vai envelhecendo, quando ela chega depois de dois anos, essa dosagem passa para 10 a 15 miligramas por metro quadrado, superfície corpórea ao dia. O grande problema é que no Brasil nós não temos a hidrocortisona comercializada em comprimidos para o uso vioral. E, então, a gente precisa utilizar a hidrocortisona de farmácia de manipulação, mas ela deve ser manipulada em cápsulas e não em solução, porque solução ela não faz uma, ela não é homogênea e com isso ela não dá um controle adequado. Então, sempre que a gente for repor, a gente tem que fazer, manipular em cápsulas. A reposição do mineralocorticoide é feita com a flúdorocortisona, também com comprimidos. Na época de recém-nascido, as doses também são relativamente maiores, 100 a 200 microgramos ao dia, e com o passar do tempo, dentro de alguns meses, essa dose vai diminuindo, chegando até 50 a 100 microgramos ao dia. No período neonatal, ela pode ser dividida em duas vezes. Depois, ela fica sendo utilizada uma vez ao dia. Mas, as crianças que utilizam leite materno exclusivo ou fazem uso de fórmulas artificiais, elas precisam também da reposição do cloreto de sódio. Isso nos casos das formas perdedoras de sal. Porque nem as fórmulas, nem o leite materno contém a quantidade suficiente de sódio que elas precisam. Então, como é que a gente faz essa reposição do sal de cozinha? A dose seria 1 a 2 gramas de cloreto de sódio por dia. Isso equivale, como a gente ensina a mãe, colocar na tampinha de caneta BIC, o sal ali dentro, dilui aquela quantidade em 20 a 30 ml de água e essa solução ela deve ser oferecida entre as várias mamadas durante o dia. Bem, o acompanhamento dessas crianças ela deve ser feita de uma forma multidisciplinar. O endóquio não é sempre necessário e quando existe atipia genital também nós necessitamos do cirurgião e da psicologia. A cada consulta a gente deve avaliar a aderência ao tratamento, já que a hidrocortisona é dada a cada 8 horas. Então, a aderência a longo prazo não é fácil, mas a gente tem que cobrar, a gente tem que mostrar porque que tem que ser feito, quais as consequências de não fazer esse tratamento como preconizado. Nós temos que observar o ganho pôndulo estatural, se o paciente ganhar muito peso, isso significa que provavelmente ele está com uma dose excessiva de lico corticoide, se pelo outro lado ele tiver com um crescimento, uma velocidade de crescimento estatural diminuída, provavelmente também há um excesso de estatura que peso, então provavelmente a dose de lico corticoide está uma subdose. Então, a cada consulta nós avaliamos, nós adequamos a dose do gico corticoide. nós devemos evitar os sinais de hiperandrogenismo ou hipercortisolinismo, evitar hipo ou hipertensão, então a pressão arterial dessas crianças deve ser aferida a cada consulta. A frequência dessas consultas, no primeiro seis meses, ela deve ser mensal. Às vezes, no período neonatal, a criança nasceu um outro irmão e ele pode ter uma hiperplasia adrenal e eu não sei, e então uma das medidas que a gente faz é ficar colhendo o hionograma semanalmente, até a gente ter resultado de todos os exames hormonais se puder afastá-lo ou não, mas já evitando uma crise perdedora de sal, no caso dele for uma forma perdedora de sal. Então, depois de seis meses, a consulta passa a ser de mensal e depois de dois anos, a consulta deve ser feita a cada três ou quatro meses. Nessas consultas, nós solicitamos a dosagem de sódio, potássio, a 17-hidroxiprogesterona, androcenediona, testosterona, atividade de renina plasmática para avaliar o mineral corticoide e depois dos dois anos, nós pedimos uma idade óssea anual. Outro ponto é a correção cirúrgica. Aqui eu trago alguns casos que foram realizados no nosso serviço. Aqui é uma foto pré-operatória e aqui é uma foto pós-operatória. Foi feito uma genitoplastia e aqui também é um caso mais tardio, aqui era uma lactante, aqui já uma criança de dois anos, mas muito virilizada e aqui como ficou posteriormente a cirurgia. E aqui é uma foto durante o intra-operatório e o cirurgião está fazendo então a sua análise. E finalmente, o que é importante fazer a triagem neonatal para hiperplasia adrenal? Quais seriam os objetivos? Seriam detectar os casos graves de doenças, as perdedoras de sal para prevenção do choque e morte por meio de tratamento pré-sintomático, ou seja, a gente detectar a doença antes de começar os sintomas e já tratá-lo para evitar desidratação, choque e até mesmo a morte. Prevenir o dano cerebral, o retardo mental, o déficit cognitivo, secundário às crises de hiponatremia, prevenir a atribuição incorreta do sexo em meninas afetadas, antecipar o diagnóstico em meninos com a forma virilizante simples, prevenir os efeitos da progressão do excesso de andrógeno, ou seja, a baixa estatura e os distúrbios psicossociais. E aqui eu trago para vocês um trabalho que foi publicado em fevereiro desse ano do grupo da Berenice Mendonça e da Tânia Baxega, que são da endocrinologia, da USP, e o título são os efeitos adversos e o ônus econômico de um diagnóstico da tardio da hiperplasia adrenal congênita na ausência do teste da triagem neonatal. Então, ela aqui, ela fez um estudo de 195 pacientes que foram, que tiveram o diagnóstico e a confirmação de hiperplasia, inclusive através de análise molecular, elas foram seguidas de 1980 a 2016 na Universidade de São Paulo, elas avaliaram a mortalidade, a desidratação, a frequência de prejuízos mentais, as hospitalizações das formas perdedoras de sal, a frequência com que mulheres genéticas, pacientes mulheres geneticamente foram criadas como homem, tanto na forma do uso do bloqueio puberal e do uso de hormônio de crescimento nas formas virilizantes simples na tentativa de melhorar a estatura final e concluíram que as taxas de mortalidade aqui no sudeste do país variavam entre 10% europeu, a taxa de mortalidade estimada era de 5% a 10% aqui, no sudeste do Brasil 10% a 26% e quais seriam os custos associados a esse diagnóstico tardio? Foram avaliados entre 2 milhões 239 mil dólares a 10 milhões e 271 mil dólares. isso estimado a grosso modo. Das formas perdedoras de sal 76% dos pacientes foram hospitalizados, 8,6% tiveram prejuízo mental e 3% dessas meninas foram criadas como menino. o tratamento com bloqueio puberal e hormônio de crescimento foi utilizado em 28% no bloqueio e 14% do hormônio de crescimento nas formas virilizantes simples e 18% das pacientes com a forma virilizante simples, 18% das mulheres foram criadas como homens. A conclusão, o diagnóstico da hiperplasia adrenal congênica leva a um alto índice de mortalidade e morbidade e aumenta incrivelmente os custos na saúde pública e pode resultar nos danos físicos e psicológicos que não são fáceis de serem mensurados. E aqui eu quero partilhar com vocês a continuação daquele nosso paciente com um mês de idade. Por motivos socioeconômicos ele teve uma péssima adesão ao tratamento e aos seis anos de idade ele tinha tido várias crises vários internamentos com crises perdedoras de sal ele se apresentava com um metro e trinta e um ou seja muito alto mas ele tinha uma idade óssea avançada de treze anos ele aqui a foto dele aos seis anos então ele já tem pelos supralabiais tem pelos pulbianos aumento importante do pênis uma hipertrofia muscular que não se vê nessa faixa etária aos doze anos de idade ele media um metro e cinquenta e cinco ele ainda era um menino que estava na média mas ele tinha uma idade óssea de dezoito e aos dezoito anos de idade ele permanecia com um metro e cinquenta e cinco tinha um déficit intelectual importante e tinha um apresentava tumor testicular de restos adrenais bilateral então esse tumor é um tumor benigno mas é consequente a uma corticoterapia inadequada então esse é o caso é um exemplo de chocante de um desfecho muito desfavorável não se conseguiu a prevenção de danos cerebrais nem da baixa estatura importante mas eu quero dizer que eu tenho vários casos de sucesso onde o tratamento adequado garantiu a saúde tanto física como mental desses pacientes alguns desses pacientes atualmente cursam universidades e tem uma vida plena portanto há luz no final do túnel para os pacientes com hiperplasia adrenal congênita para aqueles que têm a oportunidade de um diagnóstico precoce e de um tratamento adequado obrigada pela atenção obrigada doutora doutora Tereza excelente explanação sobre essa temática trazendo também a sua sua experiência casos clínicos então gratidão aprendemos muito nesse momento agora eu não vou abrir a câmera porque eu vou compartilhando com a senhora os comentários as perguntas quem está aqui ao vivo com a gente fique à vontade para enviar perguntas para comentar apresentação para compartilhar alguma dúvida que vocês têm e Thelma também se puder abrir o seu microfone e Marta enquanto eu vou compartilhando aqui tá bom então doutora Tereza bastante elogios aqui via chat as pessoas que estão aqui com a gente profissionais de saúde estudantes da área de saúde de modo geral enviando aqui os agradecimentos para a senhora a Sandra por exemplo de Cabrobol ela colocou parabéns doutora Tereza excelente apresentação então tem vários comentários aqui de elogios mas não chegou nenhuma pergunta ainda então pessoal se tiver alguma pergunta sobre essa temática ou também pode comentar né doutora Tereza se não é ainda eu gostaria também de comentar essa é uma dúvida frequente já que ninguém perguntou mas é uma dúvida frequente já que esses pacientes tomam corticoide se eles podem ser vacinados normalmente a resposta sim por quê porque eles tomam corticoide de reposição eles tomam aquilo que faltam eles não tomam em excesso então eles não são imunodeprimidos então a vacinação é feita da mesma forma essa geralmente é uma uma dúvida frequente outra coisa que eu queria lembrar é porque na apresentação a gente não pode colocar todos os detalhes é que essas crianças é normalmente nós que não temos a hiperplasia não temos problema adrenal quando nós sofremos um estresse físico nós produzimos em dobro o glicocorticoide então essas crianças que não produzem a gente orienta a dobrar por exemplo em caso de febre alta sem vômitos a gente orienta a dobrar a dose do glicocorticoide se elas vão por exemplo fazer um tratamento cirúrgico a gente também dobra a dose do glicocorticoide tem uma série de orientações para por exemplo um paciente vai fazer uma cirurgia uma cirurgia letiva então tem uma série de recomeçações para o glicocorticoide venoso como é que deve ser feito a maioria dos anestesistas sabem conduzir bem conduzido mas às vezes eles pedem também orientação de como é a condução durante a cirurgia e no pós-cirúrgico também em relação a esse tipo de assistência e eu tenho percebido assim também como profissional da área de saúde que é uma temática que não é muito abordada na graduação então é muito muito oportuna muito oportuno esse momento aqui de dialogar com a senhora sobre esse assunto porque nos ajuda amplia a nossa visão em relação ao cuidado dessas crianças a gente recebeu aqui perguntas tá doutora Tereza vou começar aqui compartilhar além dos muitos elogios parabéns só reforçando aqui que tem bastante mas a primeira pergunta da Juliana Caís a Juliana tá terminando graduação de enfermagem ela tá com a gente inclusive no estágio no núcleo telesaúde e ela pergunta quais os hospitais de referência para o tratamento da hiperplasia adrenal congênita são os hospitais que tem endocrinologia pediátrica no momento o teste do pezinho ainda aqui em Pernambuco não foi instalado mas será em breve aí passará a ser o IMIPE mas no momento além do IMIPE o hospital Varão do Sena o hospital das clínicas também trata então pacientes com hiperplasia adrenal congênita Obrigada doutora a Natália perguntou sobre a coleta da triagem se permanece com o mesmo protocolo das demais patologias já contempladas se a primeira coleta é positivo para esta patologia se necessita de novas coletas posteriores ou já encaminha para o tratamento não ela se der positivo a gente tem se der elevado a gente tem que analisar uma série de fatores a criança foi prematura foi baixo peso então a gente tem que avaliar os níveis 17 OHP de acordo com a idade gestacional de acordo com o peso da criança e então refazer esse teste ainda no filtro de papel e se a segunda vez vier ainda elevado é que ele é encaminhado para a coleta sanguínea certo doutora o Alan Carlos ele trouxe um comentário parabenizando os responsáveis pela triagem neonatal em Pernambuco as coordenações pela iniciativa de juntar esforços para inserir esse novo exame na triagem importantíssimo passo em nosso estado parabéns enquanto não chega outros comentários a senhora queria falar também sobre sobre isso que o Alan trouxe para a gente da triagem muito muito importante porque isso vai evitar realmente a morte de muitos pacientes a morte e evitar também os danos cerebrais por causa das crises perdedoras de sal porque nas meninas como elas nascem na forma clássica elas nascem com atipia genital então desde o nascimento já se pensa no diagnóstico toda atipia genital em que não tem testículos palpáveis a primeira hipótese diagnóstica é de tratar-se de uma menina com uma genitália externa virilizada pela hiperplasia adrenal então desde que ela nasce já tem essa hipótese diagnóstica mas como os meninos nascem clinicamente normais são eles o grande perigo porque ninguém pensa e ele vai adoecer entre geralmente na segunda para terceira semana começam os sintomas de insuficiência adrenal aí vai levar a desidratação e essas crianças a maioria são tratadas como desidratação por infecção por um por um agacioenterite porque muitas as vezes além dos vômitos também tem diarreia e aí hidratação e manda para casa e eles voltam a ter a desidratação da próxima vez com o choque e aí você perde o paciente pode perder o paciente então é muito importante para a gente evitar a morte desses pacientes que a gente viu nesse último trabalho lá no sudeste na USP foi estimada a morte deles até 26% isso é muito alto e os danos cerebrais por causa das crises hiponatrêmicas que são recorrentes se não houver um tratamento adequado então vai ser nós vamos não nesse caso a gente não impediu que o paciente tivesse um dano cerebral um dano cognitivo na idade adulta então vai ser um paciente que vai ser limitado isso porque não teve um diagnóstico um tratamento adequado durante a infância certo doutora recebemos a pergunta também da Natália Cavalcanti sobre as coletas que são necessárias para fechar o diagnóstico apenas duas como a senhora citou anteriormente e o tempo entre as coletas a implantação em si como ainda não ocorreu a gente vai esperar estamos esperando as discussões eu sei que de coleta e aí como é que fica esse fluxo do paciente da coleta para chegar no laboratório isso aí eu prefiro de Thelma ou Marta possam falar que elas sabem mais Oi pessoal boa tarde vocês estão me ouvindo? Oi boa tarde Marta estamos sim fique à vontade Oi Thalita que bom querida boa tarde doutora Tereza boa tarde pessoal que bom estou aqui maravilhada estou aqui aproveitando curtindo essa palestra maravilhosa de doutora Tereza realmente um ganho para nós aqui em Pernambuco e eu quero aproveitar a oportunidade para fazer alguns esclarecimentos primeiro que o vídeo aqui deu problema não estou conseguindo aparecer tá gente e tive algumas dificuldades aqui questões técnicas mesmo mas que bom que vocês estão me ouvindo queria agradecer a doutora Tereza por essa atenção que ela tem com a gente aqui da Secretaria de Saúde e se prontificou a dar essa palestra para a gente né e fazer alguns esclarecimentos tá realmente o programa de triagem neonatal ele é um programa de rastreamento populacional né que o objetivo principal dele realmente é identificar distúrbios e doenças em fases pré-sintomáticas como é o caso da hiperplasia adrenal congênita então com relação a pergunta se a gente ia implantar na triagem neonatal aqui em Pernambuco eu queria trazer a informação do seguinte nós já começamos a dialogar com o IMIPE né com o LACEN aqui na própria Secretaria de Saúde do Estado para a gente estudar e planejar a implantação na triagem neonatal ou seja no teste do pezinho a implantação do diagnóstico até o tratamento e o acompanhamento não só da hiperplasia adrenal congênita como também da deficiência de biotiridase não é doutora Tereza ontem nós já tivemos a primeira reunião para conversar sobre isso e estamos bem adiantados e observamos assim uma disponibilidade de negociação conosco né por parte do IMIPE que seria o nosso centro de referência estadual para o atendimento a esses dois diagnósticos hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotiridase né e aí quando a gente tiver tudo bem organizado a gente poder divulgar e disponibilizar para toda a população do estado de Pernambuco até porque nós entendemos que é importante todo o empenho e incentivo para que a gente consiga mais essa etapa né mais essa fase na viagem neonatal biológica para os pernambucanos porque garantir essa assistência é a gente garantir a prevenção não só da mortalidade mas também dos danos da morbidade que esses agravos traem para para as nossas crianças então até como a doutora Tereza mostrou aí nos estudos né que realmente vale a pena que a gente faça esse esforço que a gente estude e faça esse esforço para a gente poder garantir isso então eu espero que em breve a gente já possa estar fazendo a divulgação do serviço aqui em Pernambuco não mais agradecer a vocês obrigada Marta doutora Tereza gostaria de comentar eu gostaria de dizer que estamos firmes nessa parceria eu acredito que também pelo problema da pandemia a coisa está demorando mais do que esperado mas estamos indo aí em frente e vamos vamos juntas nessa parceria exatamente doutora Tereza na verdade quando nós começamos a dialogar com o INIP para o INIP assumir essa como referência foi exatamente quando aconteceu a pandemia e aí todos nós tivemos que nos reorganizar não só na nossa vida profissional e até na nossa vida pessoal né então compreendemos o esforço do INIP na reorganização da própria estrutura para poder dar continuidade aos atendimentos e também se tornar referência para o atendimento da COVID então a gente teve que aguardar um pouco estamos aguardando um pouco até que a gente possa realmente colocar o serviço funcionando então isso foi uma das nossas dificuldades outra dificuldade foi com relação a a que as mães aceitassem fazer o próprio teste do pezinho por conta do medo né então a adesão dessas mães ao teste do pezinho caiu um pouco por conta desse receio então de repente o mundo todo ficou com com esse medo assombrado com essa coisa da COVID e aí a recomendação era que cada um pudesse quem pudesse ficar ficasse em casa e é normal o medo das pessoas né nós prontamente prontamente emitimos nota técnica chegamos a fazer inclusive uma web palestra para orientar e é isso que eu conto com o apoio de todos vocês que estão assistindo de orientar essas mães quanto a importância de fazer o teste do pezinho logicamente que com todos os cuidados não só a mãe com o seu bebê mas também os profissionais de saúde todo um cuidado de proteção do profissional da mãe e do bebê mas que é o que seria mais importante seria fazer o teste do pezinho ou não fazê-lo como mesmo né o dano de não fazer o teste do pezinho é muito maior do que levá-lo para fazer o teste do pezinho até porque como todos os cuidados é possível você fazer esse procedimento sem haver contaminação sem haver contágio né então e a gente teve esse cuidado e eu espero que eu espero e conto com a ajuda de vocês nisso né nessa orientação as mães de que não fazer o teste do pezinho o dano é maior para o bebê tá e é e que estamos à disposição gente é como doutora Tereza falou nós em março tínhamos 294 postos olha nós temos 184 municípios no estado mas a ilha de Fernando Noronha ou seja 185 territórios e nós temos 294 postos significa que a gente tem uma boa cobertura de pontos de coleta não é verdade municípios que tem mais de um ponto de coleta sem falar nas nossas maternidades né e também tem pontos de coleta só que também por conta da pandemia esse cenário também mudou um pouco porque alguns serviços tiveram que ser readequados para atendimento da covid e nem que temporariamente alguns serviços alguns pontos de coleta tiveram que ser mudados ou de endereço ou de parar temporariamente mas assim foram feitas algumas readequações mas não significa que não ficou que não não existe o ponto de coleta no município para fazer o teste tá certo obrigada Marta eu vou compartilhar o comentário do Alan Carlos sobre o município de Tupanatinga município com pouco mais de 27 mil habitantes e que conta hoje com sete postos de coleta para triagem neonatal ele refere que houve um movimento de descentralização que levaram para as UBS e estão somando esforços para melhorar ainda mais a qualidade da coleta e consequentemente amostra parabéns né doutora Tereza a vitória tem sido uma vitória e parabéns realmente é verdade é verdade e como Marta comentou e doutora Tereza também da importância de nós como profissionais de saúde trazer esse diálogo a população sobre a importância do teste do pezinho mesmo diante desse cenário de pandemia mas é um exame necessário para evitar até para um diagnóstico precoce enfim e o tratamento se for o caso mas a gente precisa como profissional de saúde fomentar essa educação em saúde né doutora dialogar com os cuidadores para que é necessário uma condição necessária para a saúde da criança é sim eu vejo a importância também disso de uma outra forma a gente pode chegar à mesma conclusão pensando de outra forma antes da pandemia havia internamentos de casos de hiperplasia nas crianças até um mês de vida três a quatro às vezes cinco por mês no início até março nós tivemos quatro em abril maio e junho não tivemos ou seja essas crianças nasceram essas crianças estão por aí muitas delas faleceram o diarreia e abômito que não procuraram um serviço especializado com medo do covid então aí mais uma vez reforçado a importância do teste do pezinho é verdade doutora a Natália enviou aqui pra gente referindo que o hospital Haminon Magalhães agradece a palestra e aguarda as novas orientações então Natália que bom você estar participando né provavelmente com outras pessoas aí do hospital Haminon Magalhães aproveito para agradecer a todas as pessoas que estão aqui online com a gente nessa web a gente alcançou cerca de um pouco mais de 60 pessoas 60 pontos de acesso né porque pode ter alguém que está acessando com equipe como no início uma enfermeira referiu que estava acessando com um grupo de agentes comunitários de saúde e mesmo a gente tratando de uma situação que é comum na atenção especializada né doutora Tereza especialmente por exemplo a sua área mas a atenção primária precisa estar ciente dessa informação exatamente para multiplicar esse saber na população né especialmente em relação ao teste do pezinho como a atenção primária faz o acompanhamento no pré-natal no puerpério então a gente está orientando os guiadores a essas famílias sobre a importância do teste do pezinho eu passo então para a doutora Tereza para a gente finalizar não recebemos outras perguntas estamos dentro do tempo né já completando as 15 horas desse momento maravilhoso já fica também né o convite para outras oportunidades com certeza Marta até uma pode estar organizando junto a doutora Tereza e como equipe do núcleo telesaúde agradeço imensamente pela sua disponibilidade e agradecer aos profissionais que estão aqui interagindo com a gente dando vida né a esse ambiente se não fosse a presença dos profissionais de saúde da rede de atenção aqui principalmente de Pernambuco de vários municípios a gente está vendo aqui pessoas do Agreste da Zona da Mata então isso é que dá força a gente para poder ter esse espaço de diálogo e a gente sentir que realmente faz toda a diferença né importante a gente estar aqui conversando com base em evidências científicas e experiências como a doutora Tereza trouxe para a gente então passo para a doutora Tereza para a finalização e um abraço enorme Alida eu posso falar um pouco pode eu queria fazer chamar a atenção é que Thelma que é a nossa coordenadora estadual de triagem neonatal ela está online está assistindo e falando comigo inclusive aqui pelo WhatsApp ela também teve dificuldade para ter acesso ao áudio e ao vídeo e aí em nome dela que eu tenho certeza que ela gostaria de falar alguma coisa em nome dela eu queria agradecer a você também né porque vocês da Terezaúde tem sido muito gentis e muito solista com a gente e tem nos ajudado aliás tem ajudado muito o estado de Pernambuco porque com a pandemia a gente tem feito o que é possível e quase sempre o que é possível com relação a educação e saúde tem sido essa ferramenta da Tela e Saúde né a gente tem conseguido chegar nos municípios do estado de Pernambuco levando informações importantes como a aula de hoje não é verdade então agradecer muito a vocês da equipe toda a equipe da Tela e Saúde né agradecer a Thelma né todo o empenho dela uma pessoa extremamente comprometida agradecer a Tereza também pela pelo carinho pelo compromisso né também muito solista com a gente ao IMIPE né que tem sido muito parceiro conosco e agradecer também ao pessoal que está nos assistindo né porque eu acho que é importantíssimo essa adesão é importante esse interesse é importante porque eu tenho certeza que não que esse aprendizado não vai ficar só com eles eles também irão repassar para os nossos outros parceiros colaboradores da saúde tá então queria agradecer assim do fundo do coração muito obrigada gente e lembrar que no dia 17 a gente tem uma outra web palestra né também com referência ao teste do pezinho que é a deficiência da biotinidase e quem vai quem é a palestrante é a doutora Ana Cecília Menezes que é coordenadora médica do CETREIM do CETREIM né então é uma gastropatologista e também trará informações maravilhosas para a gente com certeza tá então obrigada gente bem eu gostaria de agradecer a oportunidade é muito bom compartilhar conhecimentos é melhor ainda saber que esses conhecimentos serão multiplicados e pra gente que trabalha no hospital terciário é muito importante que cada vez menos a gente pegue paciente tenha pacientes como aquele exemplo que eu mostrei que chega tardia e tem todas as consequências na vida adulta tanto pelo diagnóstico como também por um tratamento inadequado eu espero que esse compartilhamento de conhecimentos leve uma diminuição acentuada de morbe mortalidade pela hiperplasia agradeço a você Thalita em nome da telesaúde acho que vocês são muito competentes agradeço a Marta pelo empenho e agradeço principalmente a Thelma Costa que foi quem primeiro contactou que primeiro fez o trabalho quer dizer me fez interessar por isso e me empenhar agradeço a ela também e obrigado a vocês que ouviram espero que multipliquem esse conhecimento obrigada sim gratidão com a doutora Tereza e também quero dizer Thelma é a pessoa que vibra muito sobre o teste do pezinho atenção a saúde da criança ela tem ensinado muito a gente sobre essa temática uma pena ela não ter conseguido aqui por questão de conexão mas a gente deixa registrado que é Thelma que tem realmente estado à frente dessa discussão que a gente aprende muito com ela diariamente ela é ela que conecta todos ela é como Patrícia Patrícia a define é uma fórmiga atômica é verdade então agora a gente finaliza esse momento eu digo geralmente que esse momento é muito difícil de ter que despedir de vocês mas a gente se encontra próxima semana tem web palestra todos os dias para quem puder conferir lá no nosso portal e também quem acompanha redes sociais o Núcleo Telesaúde tem Instagram tem Facebook a gente tem publicado lá as agendas de web palestras e na próxima semana a gente vai ter web palestras alusiva ao Agosto Dourado ao Aleitamento Materno na segunda a gente começa com a doutora Vilneide e a gente a cada dia vai ter uma pessoa da área de expertise que faz pesquisa com o Aleitamento Materno e com certeza todos e todas estão convidados aqui para continuar compartilhando os conhecimentos com a gente gratidão recebam o nosso abraço virtual e Legenda Adriana Zanotto